Você torceu para o Brasil em algum jogo decisivo da Copa do Mundo? Então, já. Em 2002. Em 2002, a Itália não era, era eliminada. E o Brasil, que, segundo a mim, é um dos mais fortes da história. Força, como nos 70. A squadra mais completa da história, para mim. Eu sou Bolívia. E eu estou motorizado. Suera segue o time só aqui. Você está ligado? Eu sou Bolívia. Franco Baresi, é uma honra e um prazer, um piacere, ter você aqui. Uma lenda do futebol, dos maiores zagueiros da história, frequentemente nas seleções dos melhores de todos os tempos. Confesso que estou um pouco emocionado aqui no Brasil. Piacere, piacere. Obrigado. Obrigado. Isso é o que aconteceu. Você é o terceiro italiano a estar aqui. O primeiro foi Alessandro Del Piero e depois Luca Toni. Eu tenho aqui algumas camisas autografadas na minha coleção. Eu queria saber para você qual que vale mais. Eu queria te mostrar. Bem, bem, bem. Ok. Eu tenho aqui a do Barcelona com o autógrafo do Neymar. Ué, belíssima. Tenho essa da Itália, da Azurra, de treino, acho, com o autógrafo do Luca Toni. Luca Toni? Sim. Temos uma camisa do Mengão, do Flamengo, com o autógrafo do... O Zico. Zico. Temos aqui uma da Alemanha com o autógrafo do... Thomas Müller. O que mais? Temos da Colômbia. Carlos Valderrama. Del Piero. Ah, Del Piero. Da Juve. Temos essa aqui com Ronaldo e Ronaldinho. Ronaldinho e Ronaldo. Tem essa aqui que você conhece bem. Dunga, Bebeto e Romário. E é isso. E eu queria saber qual dessas camisas vale mais. Manca a minha, mas. Era essa aqui que você... Ah, meu mano. Histórica. Histórica. Essa aqui é uma camisa original do Milan da época que eu ganhei do meu tio. E tá sem número. Mas era com essa que você jogava, né? 1989. Muito bem. E agora eu vou pedir pra você autografar pra mim, obviamente. Muito bem. E agora? Qual que vale mais? Essa aqui é a que vale mais. Essa vale mais de todas, Brasil. Já era uma camisa que eu tinha muito carinho, porque ela é muito linda com autógrafo do Bares. Então, agora tem conta. Essa aqui... Quase, quase. Quase como é Zico. Zico é... Quase com a de Zico, tá? Pau, pau. Você veio pro Brasil pra filmar um documentário. Eu queria saber. A série Facing Fate. Você pode me falar um pouquinho sobre a série e por que o Brasil foi dos lugares escolhidos? Bem, eu sou no Brasil, apunto, em uma nova veste. Não da jogadora, mas da... Da minha nova experiência. De fazer uma série de documentários, apunto, para afrontar o destino. Então, eu conto histórias de pessoas que encontro e que encontrerão. E que haviam um passado da contar, dificuldade de superar. Que o que eu quero... O mensagem que queremos dar aos jovens é, apunto, que não precisa mais arrendersi. Averem sempre a esperança. Averem sempre um pensamento positivo. Uma imaginação... Verso algo importante. De tornar ainda mais forte do que antes, não obstante as adversidades da vida que te possam levar em frente. Eu sei que você vai falar com Adriano de Dico, Imperador. Para esse documentário que também tem a história de ter perdido o pai e tudo mais. Eu queria saber, você já conhece ele? Você está animado para conversar com ele? Vocês têm histórias para dividir e tal? Sim, eu senti, o temos visto. E então, eu estou feliz de poder encontrar ele. Ele era entusiasta. De poder contar a sua história. Credo que possa ser útil. Um ponto para quem nos esconderá. Porque eu acho que os jovens devemão saber que não precisa... que possam acontecer alguns acontecimentos na sua carreira, na sua vida. Então, perdida também de pessoas caras, como é capitado a ele, como é capitado também a mim. E então, nós falaremos que precisamos ter forza e... ...metersi à disposição, muitas vezes, de pessoas caras, de pessoas que te estão ao redor. Para poder, depois, não perder, assim, a realidade. É o que ele sofreu. E então, eu estou curioso de sentir, apunto, o seu pensamento, a sua história, para, apunto, transmitir a positividade. E você já conhecia o Brasil? Eu acho que já deve ter vindo para o Brasil, mas já conheceu. Passou algumas férias. Queria saber se você também se dava bem com os jogadores brasileiros na época. Quem que era mais amigo? Era alguns anos que mancava do Brasil. Mas eu estou feliz de ser tornado. É um país que me gosta. Porque existem algumas cidades. Cada cidade que vai tem diversas, tem paisagens diferentes. Também tem maneiras de viver em um modo diferente. Então, eu estou feliz de ir a São Paulo. Posso ir a Manaus, posso ir a Rio. E, então, eu tenho oportunidade de me imaginar na realidade brasileira. E, muitas vezes, eu tenho a possibilidade de encontrar amigos. Eu tenho visto o Cafu, o Zé Rias, o Silas. Eu vim de ver o modo de ver o Adriano. Você vai conhecer as cataratas de Foz do Iguaçu? Iguaçu, sim. Me dão dizer que é um posto esplêndido, belíssimo. É o mais bonito do mundo. Eu tenho visto coisas do Niagara, mas me dão dizer que são super, são melhores. Será realmente uma experiência que, seguramente, será fantástica. Vai ser fantástica, vai ser incrível. Manaus também, enfim, em todos os lugares que você vai conhecer. Certeza que você vai gostar. O Luca Toni também falou que a fama do jogador brasileiro na Itália é assim. Ou é religioso ou mato. É verdade? Essa é a fama? É bem, mas o jogador brasileiro é forte, é estroso, tem todas as qualidades, porque se tem essas características, porque tem esse talento, eu sei que são muito... é verdade. Tem muita gente muito católica, muito... Qual foi o jogador mais louco que jogou na Itália? Brasileiro? A Milano são passados tantos jogadores brasileiros, mas não eram loucos. O Ronaldinho era simpático, era muito divertente, mas não louco. Aqui no Brasil, como no mundo inteiro, quando pergunta qual foi a maior dupla de zaga que você já viu da história, o pessoal fala Baresi e Maldini, você concorda com essa afirmação? Baresi e Maldini, best ever. Best ever. E quem era o mais bonito? É crescido com mim, é melhorado, é imparado, esse é o número 1. Sim. E quem era o mais bonito da dupla? O mais bonito? Forse ele era um pouco mais carinho, dai. Como foi acompanhar, como você falou aqui, o surgimento de Maldini? Se você se considera um mentor para ele? Como o Ronaldinho, por exemplo, foi para o Messi no Barcelona? Ah, bem. O Paolo tinha apenas 16 anos quando eu iniziato, eu tinha 24 anos, então ele, seguramente, cresceu com mim, mas deu qualidade, então não é que lhe ensinou muito, mas, seguramente, lhe serviu estar com jogadores com mais experiência e lhe aprendeu o que é o Milan, jogar no Milan. Depois, ele foi um exemplo. Quando eu desmesso, ele foi preso da testemunha, ele foi preso do capitão. O Ronaldinho, eu acho que foi importante para o Messi, quando foi exordido, quando foi iniziado a jogar, o Ronaldinho. O Barcelona foi um fenômeno, e eu acho que ninguém pode... Você deu entrevista agora para o resenha ESPN dos meus amigos, e tem o Lugano lá, que é um zagueiro alto, forte, e o meu sobrinho, que é meio baixinho, quer ser zagueiro. Eu quero saber você, que é um zagueiro de 1,76, na altura de zagueiro, normalmente. Qual a dica que você dá para ele, para ele antecipar o centroavante grandão? Pode, pode. Ainda se é pequeno, pode ser um defensor. Eu não era um gigante. É possível. É possível. Como? Como? Quando um é mais pequeno, será mais rápido, mais velho, mais inteligente. Usar a cabeça. Entendi, é só usar a cabeça. Baresi, qual foi o melhor zagueiro brasileiro que você viu jogar? Jogar na história? Eu acho que eu tive um modo de ver, de encontrar Aldair. Aldair, acho que ele foi um dos maiores da história. Pena que jogou na Roma, né? E não no Milan, né? Podia jogar no... Não, não tinha jogado no Milan, tinha jogado na Roma, sim, na Itália. Sim, não. O Aldair era incrível mesmo. Há 10 anos com a Roma, grande qualidade. Incrível. E fez um Mundial 94 perfeito também. Sim, né? Há jogado, sim. Em 94, sim, o temos encontrado na final. E, Baresi, se fosse escolher um defensor atual para jogar do seu lado, qual que você escolheria? Sérgio Ramos, eu, Van Dijk, Marquinhos, Varane, Maguire... Que eu poderia jogar com o meu fianco, o Van Dijk é um bel defensor, e assim me ajuda. Ele é alto, grosso, e eu só... Dá um equilíbrio. É, um equilíbrio. Um equilíbrio, um balance. Muito bem. Você jogou a vida inteira por um clube só, que foi o Milan. Se você fosse um jovem de 18 anos hoje, você acha que teria feito essa carreira inteira em um clube só? É difícil dir, quando o calcio é cambiado muito, então, há muito mais oportunidades. Então, é muito difícil, se eu jogasse agora, não sei se eu conseguiria a permanecer 20 anos, porque o Totti, o Maldini, o De Piero, o Baresi, uma volta, eles conseguiam, porque havia... havia um clube diverso. Agora, talvez, seria muito mais difícil. Muito bem. E se você tivesse jogado em outro país, qual time você acha que iria? É um exercício de imaginação. Eu queria saber, na Espanha, na Inglaterra e no Brasil, qual seria o time? Eu sempre gostava o técnico, o offensivo. Então, a Espanha, um país onde o calcio me gosta. Bem, o Barça, porque... me entusiasmado quando o período Xavi, Iniesta, Messi, Ettore, Ronaldinho, incrível. E na Inglaterra, qual seria? Na Inglaterra, menos, porque são uma equipe muito mais lineária. O Liverpool, dos últimos anos, tem jogado um grande calcio. O Manchester, o Giggs. E principalmente no Brasil. Mas no Brasil, eu sempre fui fascinado um pouco pelo Flamengo, talvez com os coloros rossos e neres. Ah, entendi. Muito bem. Eu, grande estimatório de Zico, cresciuto ali. Claro, claro. Já é rubro-negro, já está ali pertinho. Salve, Barazzi, uma pergunta que veio aqui do Instagram. Um dos maiores da história, qual o time brasileiro mais conhecido na Itália? Não, mas na Itália, o famoso é o Flamengo, o Palmeiras, o Santos, não sei, qual é o ano mais histórico. O brasileiro que jogou mais bola, jogou melhor na Itália, foi eu? Tanto, tanto. Porque a Roma, Ceresa Falcao, Milano, Cacar, Ronaldinho, Cafu, extraordinário. Cafu? Sim. Um amigo meu me mandou isso aqui, olha. Sim. Para você. Tchau, Viste, Viste Marese, como está, é um piacere, imenso da parte via, vou fazer uma pergunta a lei, eu te dou de lei. A lei, a lei, a lei. A diferença entre calciador e allenador cambia tantíssimo, no aspecto de responsabilidade, de trabalho, qual seria a sua diferença, se você sentiu essa diferença, entre allenador e calciador? Grande abraço, Capitão Capul. Grazie. Marcos. 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 La differenza tanta, bisogna essere bravi, smetti di giocare e vuoi fare allenatore, toglierti la camiseta e non pensare di essere stato un grande calciatore, che l'allenatore poi si deve ricominciare e rimettersi in gioco e quindi essere, avere l'esperienza e capire quello che è la cosa migliore da dare ai giocatori e metterli nelle condizioni migliori di rendere poi in campo, quindi l'allenatore ha un ruolo molto particolare, essere allenatore, psicologo e amico. Amico ma non troppo. Molto bene. Jogou bem no Milan, Capul? Capul straordinario. No, straordinario, aveva una carriera straordinaria in Italia e in Brasília, ancora nazionale. E ganhou Scudetto pela Roma. Uno degli atleti più grandi. Varese, o che pensaste quando viste, dopo di anni senza Milano alla Champions League, c'erano proprio nel gruppo da morte con il Liverpool, l'Atletico di Madrid, il Porto? O che pensaste? O può passare? No, è un bel gruppo, un bel gruppo importante. Torniamo in Champions League dopo sette anni, quindi Milano è cresciuto in questi ultimi due anni e andiamo a giocare con entusiasmo e vogliamo godercela tutta questo ritorno in Champions League. Abbiamo una storia, una cultura e credo che Milano darà fastidio a tutte queste squadre del nostro gruppo perché anche loro credo che non siano felici di avere Milano nel gruppo. E vai passare? Ma... piano piano. Piano piano piano. E o Giorginho? Jogador Brasileiro della selezione italiana, Giorginho? Voi lo vedo come una chance di ganare il titolo di miglior giocatore del mondo questo anno? Il Giorginho ha fatto un'annata straordinaria sia col club che con la nazionale italiana. Un centrocampista con grande intelligenza, grande tecnica. Può. È uno dei candidati perché ha avuto un rendimento. Ha vinto la Champions League, vinto gli europei, la Supercoppa. Quindi il candidato è giusto. Per chi escolleria come miglior del mondo questo anno? Sai, quando non c'è Ronaldo, Messi... È sempre molto difficile, no? Individuare chi può essere all'altezza di vincere il Palone d'Oro. Non lo so. È chiaro che le vittorie aiutano per vincerlo. Quindi il Giorginho è il candidato. È chiaro. E qual è il tamanho del titolo della Eurocoppa per l'Italia, nel senso di recuperare l'autostima, di aver fatto fuori dalla Coppa? È stato un riscate del orgullo e dell'autostima, anche della confianza. E come l'Italia arriva alla prossima Coppa? Sì, dopo la delusione grande della non qualificazione mondiale, abbiamo vinto gli europei sorprendendo. Sorprendendo l'Italia, sorprendendo l'Europa, praticando un bel calcio con molto di qualità, tecnica. Usi italiani non esperavano? Infatti è differente. È una filosofia, un modo in cui Mancini è stato molto bravo. E quindi andiamo ai mondiali con fiducia. Perché la nazionale italiana ha una grande storia, quindi è sempre molto competitiva. No, è sorpreso, sorpreso tutti, è sorpreso i nostri tifosi, noi tutti vedendo l'Italia. Perché è sempre molto difficile vedere la nazionale che gioca bene e vince. Perché di solito il talento fa la differenza, la giocata, la fisicità. Invece gli europei della nazionale italiana sono stati tutte partite giocate di grande qualità. Il Brasile è una grande storia. È sempre difficile battere. Certo che magari non sta entusiasmando come le nazionale del passato, ma arriverà ai mondiali e arriverà sempre con l'obiettivo di vincere. Arriverà con l'obiettivo di vincere il Brasile, perché il Brasile è sempre il Brasile, come era l'Argentina, come era la Germania. Quindi è una grande storia, una grande possibilità. E su Neymar, vorrei sapere se sei più un fà del futebol di Neymar o un critico del futebol di Neymar? Non, critico mai. Come dicevo prima, Neymar è un giocatore che può fare la differenza sempre con la sua giocata. Per me è uno dei più importanti, più giocatori grandissimi che entrerà nel topo. Voi vincere tre Champions League, due mondiali, sei scudetto, Copa del mondo. Qual è il titolo più emozionante e perché? Ai, 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 Brasile! Lo più emozionato è la prima Coppa Campeone, che è la prima che arrivò dopo tanti anni, e il club è la prima per me, quindi quella è stata più emozionante. Nella finale del Mondial contro il São Paulo, il Miller ha fatto quel gol di costa sem querer e ha enfiato il dedo nella cara del costa curto. Io vorrei sapere se già stava avendo una briga e se hai visto qualcosa che il Costa Curto ti ha parlato per lui, per il Miller ficare bravo da quel modo. Ah, nel 1993, in quella partita abbiamo fatto qualche errore. No, ma quella squadra di San Paolo era una squadra molto forte. Si. Era giocatore di talento e anche giocatori esperti. Raiz, Cereso, Miller, Cafu. Palinha. Quindi noi abbiamo fatto qualche errore che ci ha costato la vittoria. Non ricordo. 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 No campo c'è sempre qualche scontro. Molto bene. Ma poi… Claro. Qui nel Brasile, ai 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 Brasile, sempre c'è una discussione di chi ha giocato più, chi era meglio. Romaro e Ronaldo. Quindi io vorrei chiedere a voi, che ha marciato i due, chi era meglio, Romaro e Ronaldo? È un fenomeno. È un fenomeno. È un fenomeno. È chiaro che aveva delle cose che nessuno aveva. Però Romaro ha fatto degli anni che… Ma… Fare paragoni è sempre molto difficile. Romaro fortissimo. È un fenomeno super. È difficile escolher tra i due. Sì. Come hai fatto per parare Romaro in quella finale del 94, con il sole di 40 gradi e con il joelho recém operato? Beh, è stata una partita straordinaria. Ho dovuto fare… È stata una prestazione per me una delle migliori. C'era Bebeto e Romaro, che… anche se non hanno fatto gol, ma ci hanno creato sempre dei problemi. Erano rapidi, imprevedibili. Io vorrei sapere, è stato difficile marcar il Maradona? È stato difficile marcar il Maradona? È stato difficile marcar il Maradona? perché non era proprio un attacante. Quindi si muoveva… Era difficile marcar. Sapeva dove, dove, dove muoversi. E quindi quando prendeva la palla uno contro uno, è impossibile. Noi cercavamo di essere più di uno contro lui. Due, tre, per limitarlo, perché era impossibile marcarlo. E tra Messi e Cristiano oggi, chi sarebbe più difficile? Il più difficile è il Messi secondo me, perché Cristiano Ronaldo magari è meno… è più attaccante, quindi… l'altro varia più… in giro per il campo. È più rapido, più tecnico. E ora escovo… Chi suöモ il Seu ragazze dell'amore però è quanto il, così certo, in giro come il Brazile deramare già o comunque riguardo. E io ho una frase, solo Monday che risponde con già o più giallo. È più lungo. È più lungo. Non c'è più lungo non c'è giù quando fattbo la famiglia perché si giocava nel Milan e se ferma no Inter… È più lungo. È più lungo. Allora, Allora, si, non c'è più lungo. È più lungo. torceu para o Brasil em algum jogo decisivo de Copa do Mundo? Já. Em 2002, a Itália não foi eliminada. E o Brasil, que, segundo a mim, é um dos mais fortes da história. Força como nos 70. A esquadra mais completa da história. O time mais completo da história. Enseme, Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo. Roberto Carlos, Cafu. Gilberto Silva. Gilberto Silva. Lúcio. Increvível. Muito bem. O time mais completo da história, diz o Bares. E, para acabar aqui, pensou o seguinte. O que eu estou fazendo aqui, dando entrevista para um cara de máscara? Mas, infante, me estou perguntando com quem estou falando. Para mim, como é essa? Divertente. Com uma entidade. Divertente é entidade. E eu estou falando com uma lenda. E eu falei aqui com uma lenda do futebol, Franco Baresi. O maior, um dos maiores zagueiros da história. Estou aqui. Muito obrigado, Baresi. Foi um prazer e uma honra conhecer você e entrevistar você. É isso. Brasil pesadão. O BTS, pelo amor de Deus. Baresi aqui. Mais uma figurinha carimbada. Ai, ai, ai. Bradilho. É nóis. Até quarta que vem. Beijo. Tchau. Obrigado.